Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi do Gixx pelo Mundo e aqui no meu canal eu falo para vocês um pouquinho das minhas viagens por esse mundão a fora. E a viagem de hoje eu acho que é um lugar bem famoso na Europa e eu vou falar de Barcelona. Mas antes de falar mais detalhes de Barcelona, vai aqui, segue o canal, curte, compartilha e também vai lá no Instagram e me segue, Gi que se pegou o mundo, que lá, além de falar das minhas viagens, tem um monte de stories dos outros lugares que eu já fui, dos outros países, eu também falo dia a dia vivendo na Europa, eu sou uma brasileira que vive em Lisboa. Então lá eu falo sempre para vocês, praticamente todos os dias, o que acontece na vida por aqui. É isso, então vamos lá, falar de Barcelona. Eu vou falar para vocês pontos altos, não dá para falar tudo porque é muita coisa. Então eu vou falar os lugares que eu acho mais curiosos, que vale a pena você conhecer, que você não pode deixar de visitar. Não deixe de visitar esses lugares. Primeiro, eu vou falar da Sagrada Família. Ai gente, o que é aquilo? Que igreja linda, maravilhosa. Eu não tenho fotos dela por dentro porque estava fechada. A gente conseguiu só ver por fora porque eu fui durante a pandemia em 2020. Mas por fora, ela já roubou meu coração e eu sou apaixonada por aquela igreja, estou louca para conhecer um dia por dentro. Ela é muito, muito linda. E uma super dica, vale muito a pena, vale muito a pena, é subir ao rooftop e ver aquilo de cima. Nós achamos um hotel que ele tem um rooftop aberto e tem um bar lá em cima, então você reserva e você vê aquilo lá de cima. Então depois que vocês quiserem saber o nome do rooftop, me escreve que eu mando para vocês. Tem uma vista maravilhosa. Ah, aliás, eu vou escrever aqui do lado para vocês o nome desse hotel, para vocês saberem. E aí vocês vão lá, pesquisem esse hotel, só que vocês precisam reservar, porque tem lugares limitados lá em cima. E aí eu fiquei lá tomando um álcool e tal, e curtindo aquela vibe boa, recebendo a energia do sol. E é muito lindo você ver o pôr do sol dali de cima, o rooftop tem uma musiquinha, fica tocando aquela musiquinha, um drinkzinho, tem as cadeiras. E você fica ali numa vibe super gostosinha, super relaxada. E a vista da igreja realmente é linda. Ela está sempre em obras, né? Parece que nunca termina aquilo. Até nos vídeos, aí, desculpa os vídeos na vertical, as fotos na vertical, mas quando eu estive em Barcelona, ainda não tinha a ideia de ter o canal no YouTube. Então isso não foi gravado nem fotografado pensando no YouTube. Por isso que agora eu narro para vocês e coloco aqui as fotos e os vídeos. Mas os próximos daqui para frente já vão estar no formato ok, tá bom? Então é isso, eu acho que essa é a primeira dica, Sagrada Família. Sagrada Família, ela não fica na região central, mas também não é longe, tá ali mais ou menos a uns 2km. Eu não me hospedei nesse hotel, apesar do preço dele não ser muito alto. É um pouquinho mais alto em relação aos do centro, talvez. O que eu fiquei era um pouquinho mais barato. Mas a localização é assim, ali só tem a Sagrada Família. E depois é um bairro em volta, não é nada de excepcional. Então eu preferi me hospedar em uma região mais central e que eu fizesse tudo a pé. Então a minha dica da Sagrada Família é isso. Você vai lá mesmo para ver a Sagrada Família, tem uns parquezinhos em volta, onde as crianças ficam brincando. Mas é isso, não tem nada além disso por lá. Depois o centro. Nossa, tem uma praça com aquele mundo de pombo, né? Me sinto em Milão, em Barcelona. Muito pombo, muito pombo. Mas a praça é linda, bem cuidada. Poucos moradores de rua, que é a praça central. E o hotel que eu me hospedei, ele ficava ligeiramente próximo. Próximo ao quê? Uns 500 metros dessa praça. E ele tinha um rooftop bem gostoso. Foi bem gostoso esse hotel e valeu muito a pena. Eu não costumo dizer, gente, preço de hotel. Porque eu acho que preço de hotel varia muito da época que você vai. Da sua expectativa de viagem. Eu dou dicas de viagem. Então de repente você pode pegar as dicas de viagem e adaptar na sua realidade de hotel. De repente você quer uns 5 estrelas. Ou de repente você faz viagem em mochilão e gosta de hostel. Então eu acho que nem sempre o hotel é muito importante. Por isso que eu gosto de falar mais do lugar e menos do valor do hotel. Enfim. Mas quem quiser saber valores, me escreve no Insta que eu respondo lá. Tá? O nome do hotel, o valor e tal. Porque tem aqui as fotos, vocês estão vendo? Tem uma piscina, um rooftopzinho. Tomei um vinho nesse hotel. Lá em cima também dá pra ver o pôr do sol. E a localização, excelente. Depois, uma outra coisa que vocês não podem deixar de ir. Lá, boqueria. É o mercado. Como se fosse um mercadão. Mas é um mercado ali. Porque é do lado da Praça Central. Gente, que coisa linda. Quando você entra, aquele monte de fruta. Aquelas frutas gigantes. Já ouvi falar. Não fui eu, tá? Que os brasileiros levam os pitos. Porque chegam lá e querem pôr a mão nas frutas. Não pode pôr a mão nas frutas. Eu só filmei e tirei foto. Frutas lindas, grandes, assim. É lindo o mercado. Uma graça. E cheio de coisas lindas. Na Espanha, eles têm muito mais azeitonas grandes, assim. Com verde diferente. É uma coisa linda de ver. E lindo de comer também, gostoso. E lá dentro desse mercado, tem um restaurantezinho. Ah, como se fosse aqueles barzinhos. Tem umas mesinhas. Depois tem umas mesinhas altas, assim. Uns bistrozinhos altos em volta do balcão. Inclusive, nós conseguimos uma mesinha nesse bistrozinho alto. Chama Kim. Fica dentro do Laboqueria. O que é aquilo? O melhor lugar que eu comi em Barcelona. Uma delícia. Um vermute maravilhoso. E aí, Espanha é tapas, né, gente? Muitas tapas. Tapas. Então, a gente comeu um monte de coisinha. Isso aqui. Mais aquilo ali. Mais aquilo. E mais aquilo. E a gente fez um almoço de tapas. Várias tapazinhas. Maravilhoso. Depois, uma coisa que também eu acho que super vale a pena. Saindo da Laboqueria. Você vai indo a pé. Você chega ali. Se você colocar no Google Maps, você vai ver isso. No bairro gótico. Aí começou a chover. Eu me molhei toda. Mas tem aí fotos. Não faz mal. Eu andei na chuva. Nossa. É uma coisa bem diferente. É bem gótico mesmo. Mas muito lindo. Eu amei. Depois tem uma parte de Barcelona que eles fizeram uma réplica de Paris. Do Arco do Triunfo. Muito lindo também. Assim, bem... Bem bonita a construção. E limpo, gente. Limpo, limpo, limpo. Uma limpeza aquela cidade. Uma coisa que eu digo é que se eu saísse de Lisboa um dia para viver em um outro país na Europa, eu escolheria Barcelona. Por conta da língua, né? Que é fácil para nós. E também pelo quanto a cidade é acolhedora e equilibrada. Não é um país de velhos, como Portugal é. E não é um país só de jovens. Então aquilo tem muito jovem, mas também tem gente mais de idade. E as esplanadas, que eu adoro, sabe? Aquele equilíbrio. É uma cidade maravilhosa. Depois, o dia que eu fui, estava chovendo. Os dias que nós tivemos por lá, a semana que nós tivemos por lá, choveu bastante. Então os dias que eu vi praia, eu vi com chuva. Mas tem uma orla linda. Linda, linda. Depois que você passa pelo Arco do Triunfo, anda mais um pouco, você chega. Eu ando tudo a pé nas minhas viagens. Eu adoro turistar andando, que eu acho que é o que você conhece mesmo o lugar. Então a gente andou, andou, andou. E aí tem baladas. Eu não fui nenhuma. Estava tudo fechado. Eu fui na pandemia em 2020. Mas tem uma estrutura que parece que pra quem curte a noite, diz que é muito boa. Eu não vivi isso, mas dizem que é muito boa. E pelo que eu vi por fora, sim, vale a pena. E depois tem os restaurantes na areia mesmo. Eu até tenho foto disso. Vou mostrar pra vocês aqui. Os restaurantes bem assim, cheios de gente, bem legal. Então eu comi muito bem em Barcelona. Eu vi lugares lindos. Eu só tenho memórias boas. E por isso que eu falo que eu moraria lá. Sem sombra de dúvidas. Depois nós tivemos que mudar pra um outro hotel. Uma graça esse outro hotel. Porque o meu voo foi cancelado. Eu tive que mudar o voo. Eu já não tinha mais quarto naquele hotel que eu estava. Também peguei um hotel perto do centro. Mas esse era um pouquinho mais simples o hotel. Mas também muito harmonioso, muito gostoso. Então, gente. De Barcelona, o que eu tenho pra falar é isso. Há uma coisa super importante que eu estava esquecendo de falar. Não vi marginalização. Vi um dia um rapaz sendo abordado pela polícia. No arco do triunfo. Mas eu não vi nada grave. Nenhum lugar que eu me senti acuada. Que me senti com medo. Não. Eu me senti super tranquila em Barcelona. Me senti segura. Mais ou menos como eu me sinto aqui em Portugal. Aqui em Lisboa. Então, é um lugar que eu acho que se você estiver na Europa. Vale a pena passar lá pelo menos uns dois diazinhos pra conhecer. E se for no verão europeu. Muito melhor. Gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês de Barcelona. Eu acho que já deu pra ter uma ideia. E fiquem junto. Porque tem muita coisa nova saindo do forninho pra vocês. Tem muito vídeo novo saindo. Vai ter no mínimo um, dois vídeos no canal. Toda semana. Então, fica aqui comigo. E vai vendo aí o que vai acontecer pela frente. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.